O News Misan, em Sintra, passou a receber uma exposição dedicada aos 100 anos do jornal Voz da Fátima, o mais antigo projeto de comunicação do Santuário de Fátima. Desde a primeira publicação, a 13 de outubro de 1922, o jornal destinou-se a divulgar os fenômenos e acontecimentos de 1917, tornando-se um meio de comunicação fundamental para comunicar-se com os fiéis e para difundir Fátima como o altar do mundo. O único museu da notícia em Portugal dá assim a conhecer a história e a importância deste jornal, saindo da Cova da Iria para o mundo. Quando pensámos a celebração do Centenário da Voz da Fátima, desde o início quisemos que o Centenário não se assinalasse apenas no Santuário, que é o lugar institucional, mas que pudesse sair dali e ser assinalado também noutros lugares. E pareceu-nos muito natural que o pudéssemos fazer neste lugar, no Newse Museum, por dois motivos fundamentais. Por um lado, porque o acontecimento de Fátima, desde a criação deste equipamento museológico, esteve sempre muito presente, mas por outro lado, porque é o lugar natural da Voz da Fátima. Isto é, este é um museu dedicado aos meios de comunicação, às notícias, e por isso a Voz da Fátima, como meio de comunicação, encontra aqui também o seu espaço. Através de um formato audiovisual, o visitante pode acompanhar, pelo olhar do Voz da Fátima, as preocupações de Portugal e do mundo em cada época, desde a Segunda Guerra Mundial até a Guerra Fria, Revolução de Abril, visita de papas ao Santuário e consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Uma voz essa que não é apenas do lugar, mas de um acontecimento, e busca fazer a leitura do mundo, de Portugal e da Igreja a partir de Fátima. O impresso já recebeu também edições em outros idiomas. O jornal Voz da Fátima não fala apenas de Fátima, não fala apenas do fenómeno Fátima, embora seja, tenha nascido nesse contexto, mas permite uma leitura da realidade a partir de Fátima e a partir de princípios cristãos. E esta é a vocação da Voz da Fátima, especificamente, como é parte da vocação de toda a imprensa de inspiração cristã, que é dar uma leitura de valores cristãos da realidade que nos cerca. Desde novembro do ano passado, teve início uma série de atividades pelas comemorações deste centenário. Em abril, por exemplo, vai acontecer o encontro O Mundo Visto de Fátima, jornadas de comunicação no contexto dos 100 anos do Voz de Fátima. Acadêmicos e responsáveis de imprensa cristã refletirão sobre o papel do jornalismo católico na construção do Portugal moderno. O jornal, até a atualidade, é publicado todo dia 13, em formato digital e em papel, com uma tiragem superior aos 62 mil exemplares, o que faz do Voz da Fátima o jornal católico com maior tiragem. O jornal Voz da Fátima não é um acrescento ao Santuário de Fátima, faz parte desse edifício que é o próprio Santuário. Tal como faz parte a Capelinha das Aparições, a sua Basílica, como fazem parte os seus colaboradores mais diretos, a sua capelania, a sua reitoria, o jornal Voz da Fátima é uma instituição dentro de uma instituição. Legenda Adriana Zanotto